Cordão de frade. Cordão de frade é ótimo para quem tem enxaqueca. Tomar chá de cordão de frade. Um outro que dá bom resultado chama-se cipomilomes. Só não pode tomar cipomilomes quem tem problema cardíaco. Ele é ótimo para dores de cabeça, porque ele mata tudo quanto é vírus. Ele é fantástico, vermífugo. Outro muito bom para quem tem enxaqueca é tomar chá de gervão. Gervão é uma plantinha pequena, amarga, florzinha azul. Excelente para quem tem enxaqueca e problemas de fígado. Carobinha do campo é outra, preciosa para isso. Carobinha do campo. A tançagem também tem seu valor muito grande no caso da enxaqueca. A cebola, alho e mel entra novamente aqui com todo o poder contra enxaquecas. Ela receita cebola, alho e mel, três colherinhas por dia. O óleo de copaíba, tomar uma gota, cada 10 quilos de peso, digamos que você tem 70 quilos, pode tomar 7 gotas por dia. Muito bom. Inclusive, na hora que você está com muito forte dor de enxaqueca, passa um óleozinho de copaíba um pouquinho onde dói, já passa dor. Ele é incrivelmente analgésico, o óleo de copaíba. Esse que eu mostrei antes. Então, além disso, argila. Também aplicar argila na parte que dói, também tira toda a dor de cabeça. Tchau, tchau.